Gente, enquanto isso, vamos entender por quê, né? Nossa, que exagero, palavra agora virou motivo de cadeia, disse a defesa de Daniel Silveira, é porque a palavra, né, na boca de uns vira consequenciato na boca, na mão dos outros, né? Vamos lembrar do 7 de setembro passado e o Supremo Tribunal Federal, que não esqueceu, decidiu reforçar a segurança, vai ser 70% maior do que o que ela foi em 2021. Essa informação é da Gabriela Coelho e agora eu trago os detalhes com ela aqui para vocês. O que a Gabriela Coelho nos mostra, né? O Supremo Tribunal Federal prepara um efetivo 70% maior do que o que teve em 2021 para proteger o prédio e o entorno da corte. O tribunal também, pela primeira vez, vai ter uma barreira antidrone. Atenção, o STF vai ter pela primeira vez uma barreira antidrone com sensores que detectam o equipamento. Isso vai acontecer, gente, no dia do bicentenário da independência. Festa para uns, tensão para outros. O Supremo Tribunal Federal, então, com 70% de efetivo maior. O que está acontecendo? A Gabriela Coelho é textual, ela diz. O Supremo está preocupado com risco de invasão ou tentativas de furar bloqueios. A inteligência do Supremo mapeou possíveis ocorrências. Atenção, a Polícia Militar quer basear um grupo da tropa de choque ao lado do Supremo Tribunal Federal. É muito importante a informação que traz a Gabriela Coelho, gente. Também, por segurança, não haverá qualquer publicação de informação sobre o paradeiro dos ministros. E cada um vai contar com escolta de agentes da Polícia Judicial treinados para protocolos de diversos cenários. A CNN apurou ainda que, além de agentes do próprio STF, o efetivo vai ser composto por servidores do STJ, TJDFT, TRT e TRF. O que? Que efetivo? A Polícia Judicial, que atua em outras cortes, como o STJ, o TJDFT, que é o que? O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, o TRT, Tribunal Regional do Trabalho e a Tribunal Regional Federal. Esses agentes, eles vão ser remanejados para atender também o STF e as adjacências. Além, agentes de segurança da Polícia Judiciária tiveram ali em 2020 a mudança da nomenclatura para policiais judiciais. São cerca de 5 mil em todo o Brasil. A CNN também apurou que a segurança do 7 de setembro está sendo construída em conjunto pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, pelos bombeiros, pela PM, pela Polícia Legislativa, da Câmara e do Senado. Então, GDF, Câmara e Senado ajudando o Supremo a se proteger. Gente, eu achei a apuração muito pesada, informação importante da Gabriela Coelho. Eu vou pedir para voltar aqui com o Leandro e com o Yuri Pitta, porque isso dá um termômetro para a gente bastante importante. Estou só com o Yuri, não tem problema. Quer jogar ele aqui, Edu? Você que manda. O Yuri, é impressionante, um efetivo 70% maior, barreira antidrone. Há uma preocupação porque teve mapeamento de possíveis ocorrências de invasão do Supremo Tribunal Federal, querido, no 7 de setembro. Pois é, muito do que se viu e se aprendeu com o ano passado e muito dessa expectativa em torno deste ano, por ser também um 7 de setembro, às vésperas ali, menos de um mês das eleições presidenciais e eleições muito radicalizadas. E o quanto o 7 de setembro está sendo instrumentalizado como um momento de apoio político ou de campanha política, de fato. O problema é ir além da campanha política, da defesa de um candidato, para passar a ser um ato de ataque às instituições e ao Estado Democrático de Direito. E daí, é muito preocupante a gente ver que, por um lado, alivia no sentido de que as autoridades estão tomando as devidas precauções para essa situação, mas, por outro lado, é muito triste que sejam necessárias tantas medidas, um efetivo tão superior e com tantas precauções. E, de novo, numa data muito simbólica, a gente fala tanto que política tem simbolismos e a história de um país também tem simbolismos. No bicentenário da independência do Brasil, bicentenário do Brasil como uma nação independente. Toda essa preocupação com radicalização e com ameaças de violência e de casos de extremismo é um sinal de que a gente ainda tem muitos anos para aprender a ser uma nação civilizada, de fato, e cotidianamente civilizada. Gente, importante a informação. Então, se você chegou agora, Gabriela Coelho contando, né? O STF vai aumentar em 70% o efetivo para sua segurança no 7 de setembro e, pela primeira vez, a Corte vai erguer uma barreira antidrone, porque o risco de invasão e ataque foi mapeado entre as hipóteses que estão sendo tratadas pela Secretaria de Segurança Pública de Brasília, pelo próprio Supremo Tribunal Federal e pelas inteligências tanto da Polícia Legislativa quanto das polícias locais em Brasília. Mais uma informação chocante da Gabriela Coelho é a de que nenhum ministro terá o paradeiro informado, nem sequer a imprensa, nem a ninguém, para evitar ataques. Além disso, eles vão ter, gente, escolta reforçada. Esse é o clima que se desenrola o 7 de setembro em Brasília. Informação de novo, Gabriela Coelho, muito obrigada a que a gente analisa e traz para vocês tudo.